Música O segredo da sucessão familiar rural pode estar relacionado com a gestão da propriedade. Em São Paulo das Missões nós vamos ver um exemplo onde quatro gerações convivem na mesma propriedade com diálogo, planejamento e metas bem estabelecidas. Além disso, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver No quadro Janela Rural, impacto das boas práticas agrícolas do projeto Rio Rural. Sétima Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável é realizada em Porto Alegre. Um sistema que melhora o aproveitamento das pastagens para a alimentação do rebanho. Nonagésima terceira expofeira é realizada em Pelotas. E na receita da semana, bolo de banana, feito com alunos da APAI do litoral norte do Rio Grande do Sul. Rio Grande Rural agora em novo horário na TVE, domingo às 8 horas da manhã. Assista também nas emissoras parceiras. TV Brasil, Rede Vida, TV Assembleia, TV Caxias, TV Campos, UFSM, TV OCEPEL, TV Unisc e Agro Brasil TV. E através da internet pelo endereço tv.emater.che.br e no endereço youtube.com.br. emissoras.com.br E – matéria.je. Tchau. E aí E aí O que é isso?